Tô aqui tomando um café porque já já nós vamos pegar a estrada pra explorar por aí, aqui no estado do Maine, onde a gente tá Hoje nós vamos em Augusta, que é a capital aqui do Maine, e tá frio gente, então precisamos do que? Calorias pra se manter aquecido, tô comendo um bolinho que eu comprei lá no Walmart A temperatura hoje, aqui, peraí que sumiu o negócio da temperatura, tinha deixado ali no ponto pra ver Agora tá 1 grau, mas amanheceu menos 5, e lá onde a gente vai em Augusta, vamos ver quanto que tá Augusta Maine, nesse exato momento está 0 grau, mas lá hoje fez menos 6, o tempo vai tá nublado Então a gente inclusive leva roupa extra pra esses lugares quando tá muito frio ou é mais longe Levo meia extra, tênis extra, e é sempre bom, porque ontem a gente viu um exemplo de que realmente precisa levar roupa extra Naquele rio que a gente tava passeando, um senhor coitado, que dó gente, eu nem gravei porque eu realmente fiquei com dó Ele escorregou, caiu dentro da água, molhou toda a roupa dele, depois ele foi tentar sair, escorregou de novo, se molhou mais ainda Então a importância de quando você sai pra um lugar assim, que principalmente no frio, no calor você seca no couro, né Mas no frio precisa levar roupa extra, então bora comendo, não vai parar por aqui, vou fazer uma torradinha ainda Porque é uma hora e meia até Augusta, então muito bem vindos a mais um vídeo e muito obrigada pelo carinho Bom gente, já tô pronta pra pegar a estrada, não é o horário que a gente queria Mas estamos indo, a gente sempre planeja ir e falar, vamos sair amanhã 8 horas, são 9h51 Mas tudo bem, o importante é ir Aí já coloquei aqui um pelinho no nosso microfone, porque nessas cidades sempre tá ventando E a nossa sacola aqui, ó, com gorro, luvas, peguei o gorro que eu ganhei da Regina, lá de União da Vitória Peguei casaco, o dromedário que não pode faltar, porque às vezes tem algum lugar bacana que dá pra gente usar Creme de mão, porque ontem eu saí e sofri porque eu não tinha levado o creme de mão Esse aqui é da Natura, que eu ganhei de presente, acho que foi da Jecrisa que eu ganhei ainda Os negócios das câmeras, o lookinho do dia, ó, meu tenizinho da Timo, muito quentinho, gente Hoje é o dia de usar ele e tô levando, né, mais um casaco Agora, no carro tem ar quente, então eu peguei só essa fininha, esse cachecolzão aqui e colete Que é o que é o suficiente pra mim Tanto quentinho essa parte aqui assim, tá ótimo, os braços, eu nem gosto de muita jaqueta A gente tá levando nessa sacola aqui, podia levar numa mala? Podia Mas aí a gente pegou essa sacola que era mais fácil E agora partiu, bora pegar a estrada Música Música Bem no centro da cidade de Augusta E aqui, olha, é a State House, né, a Casa do Estado E eu acho que até é aberto pra visitação Eu acho que a gente pode entrar aí Vamos dar uma olhada, ver se tem como... Porque tem pessoas lá em cima, ó, que parecem ser turistas Olha que lindo o prédio Hoje tá meio nublado Aqui do outro lado da rua Aqui, ó, descendo aqui, só atravessando Tem um parque também, olha Mas como tá frio hoje, eu não quero caminhar em parque não, gente Bom, e hoje o passeio aqui em Augusta É só pra gente ver mesmo O que que tem de legal aqui nessa cidade Não é uma cidade turística Que todo mundo vai querer vir Porque, ai, ai, lá em Augusta tem tal coisa Eu sei que tem um forte antigo de madeira Que eu quero ir lá conhecer, né, que seja pra passar em frente O clima hoje não tá muito agradável pra fazer coisa pro lado de fora Mas mesmo assim dá pra gente aproveitar e registrar E olha quanta folha bonita tem aqui, ó Olha essa árvore Que lindona E... E é isso Aqui tem que vir no Maine e comer lagosta Então o Maine é famoso por causa das lagostas Tem até um filme que falava muito sobre Eu não lembro qual que é Mas falava das lagostas aqui do Maine Que também é um meio de comércio local Que eles fazem muito pesca da lagosta E exportam pra vários lugares, né Então o Maine é famoso por suas lagostas E é claro que a gente vai procurar Diz que você tem que vir porque a lagosta daqui é diferente É mais saborosa por causa das águas mais frias Enfim, vamos conferir isso depois Pra ver se realmente é verdade Eu nem sou muito fã de lagosta Mas como a gente tá no Maine Hoje eu vou comer E achamos um lugar pra estacionar aqui no Riverfront Que é um lado histórico aqui da cidade Tem vários prédios antigos E encontramos um lugar pra almoçar Nós vamos comer primeiro Porque eu já tô com só aquela do rolê Que não vê a hora de almoçar São também uma hora da tarde, né A gente comeu cedo Então vamos comer e depois Vamos dar uma passeada aqui Na beira do rio Filmar um pouquinho os prédios antigos E é isso aí O lugar que nós escolhemos pra comer É esse restaurante aqui que chama Otos Otos on the River E vamos ver se a comida é boa, né Peraí, será? Será que tá aberto? Tava dizendo que tava aberto Ai, parece ser bem bonito Olha que lindo que é Vou ver se eu consigo filmar um pouquinho pra vocês Olha que lindo, gente Eles falaram que é Se é pra almoço A gente pode escolher o lugar que a gente quiser Vou escolher essa cadeirinha aqui, ó De abacaxi Ai, que vista linda Tá de frente com esse prédio ali, ó Olha que lindo que ele é E olha, chegaram as nossas comidas Esse daqui é uma pizza Com molho Alfredo Com lagosta E o meu é um sanduíche bem clássico Aqui, bem famoso aqui Em Augusta No Maine, né Com lagosta, gente Vem uma lagosta inteira aqui dentro desse sanduíche E olha o pedação aqui, ó Eu não sou muito fã, mas Hoje vamos comer Gostoso Muito bom Vem essa Esse macarrãozinho Com cebola Deixa eu ver se isso é bom Na verdade é uma salada de macarrão Porque ele vem frio Com cebola Tipo um vinagrete Muito bom E vem um pico junto Muito bom Minhas impressões sobre o restaurante Gente, sobre o lanche que eu pedi Tava uma delícia Mas o meu é um sanduíche frio De lobster Então se você gosta de coisa quentinha Não é tão bom assim E o marido pegou uma pizza de molho Alfredo Com a lagosta Então tava bem quentinho Tava uma delícia Inclusive eu roubei um pedaço E o meu sanduíche eu não consegui comer inteiro A outra parte do pão eu comi só o recheio Que era a lagosta Pra não perder, né gente Porque não é todo dia que a gente come lagosta E o valor de tudo Deu trinta e poucos dólares Deu menos de quarenta Então super em conta, né Se tratando de um prato que as pessoas acham Em outros lugares realmente é bem caro Aqui nem tanto Porque é daqui, né gente Então a pesca é aqui Eles cultivam aqui também E agora nós vamos Passear aqui um pouquinho Nessa parte aqui do rio Filmar um pouquinho por aqui Ah, outra coisa curiosa do restaurante A senhora que tava atendendo Era a dona Muito simpática E o restaurante Foi nomeado Otto Em homenagem ao neto dela De oito anos Eu achei muito legal E super simpática Toda hora ela vinha perguntar Se a gente tava gostando Se a comida tava boa Falou que a gente tinha feito realmente Duas escolhas muito boas, né De comida E é isso Então agora vamos aproveitar um pouquinho Aqui da paisagem E do frio Tem duas pontes, olha Aqui a gente passou Já hoje foi essa daqui E aí através Aqui desse outro lado Essa outra ponte aqui E tem mais uma Por lá de lá Então acho que são várias pontes Por cima desse rio aqui E os prédios aqui Olha como vocês podem ver Bem antigos Tem até aquela escada De incêndio ali, ó Que me lembra muito O filme Uma Linda Mulher Lembra? Que o Richard Gere Subiu a escada de incêndio Com o guarda-chuva Ai, gente Eu vou lembrando assim Das coisas E aí vou ter que ir falando Porque quando a gente não lembra A gente tem que falar Ai, eu vou ali na frente Pra mostrar pra vocês Olha que bonito que tá o chão Daqui não dá pra ver Mas quando chegar perto Vai dar pra vocês verem Tá vermelho com amarelo Música 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 E essa construção De madeira antiga Aqui tem 300 anos Vocês acreditam nisso? O Old Fort Western Foi construído em 1754 É um marco histórico E a construção de madeira mais antiga Que foi construída Na era da guerra francesa e indígena Na América do Norte Gente Vocês acreditam que tá em pé até hoje? E agora virou um museu Algumas épocas do ano é aberta Mas ele fecha no inverno Então agora 22 de outubro Ele já fechou Ele abre Acho que você tem que pagar ingresso Dá pra você andar E ir por dentro Mas nada mais é do que uma construção Um forte de madeira Super antigo Lógico que essa cerca aqui não é, né? Essa cerca aqui eles devem refazer cada ano Mas o forte em si Deixa eu enfiar a mão aí por dentro Pra vocês verem, olha Olha que lindo Todo preservado ainda E ali do outro lado Na beira do rio É onde a gente tava Aquela hora que a gente saiu do restaurante Daquele lado ali, ó Do rio Agora nós vamos dar um passeio por aqui Ver se encontramos alguma lojinha Na mesma rua Que a gente tava no restaurante E agora vamos filmar um pouquinho por aqui Eu acho que As pessoas não tão muito acostumadas Com gente filmando Que todo mundo passou olhando Até a mulher do restaurante ficou tipo Olhando quando eu tava filmando Não vem muitos filmmakers por aqui não Olha Ai, chocolate shop Hum, aqui tem coisa Uma lojinha com cristais, gente Olha Coisas naturais Pedras Cristais Aqui, ó Que eu falei que eu queria ver O que que tinha Hum Ó Trenzinho de madeira Acho que tem umas coisinhas interessantes aí Vamos dar uma olhada É uma loja Tipo um brechó, gente Com brinquedos antigos Olha essa bonequinha De madeira Olha essa boneca aqui, ó Uma boneca genuína De porcelana Que linda Olha Com roupa natalina São brinquedos Cards Revistas Antigas, olha Patinho de pelúcia Olha esse aqui Um papagaio É coisa de colecionáveis Essa lojinha O peixinho ali que parece O Nemo Muitos livros É realmente É uma loja Tipo um brechó E olha o que que tem aqui, gente Fazia muito tempo Que eu não encontrava Uma sapataria Deve ter em alguns lugares Mas onde eu morei Nunca encontrei Uma sapataria Pra consertar Sapatos Olha que legal Que bacana, gente É coisa de cidade pequena Mesmo E olha Aqui onde a gente tá É uma loja de móveis E acessórios Pra casa E tem Uma cabeça de cavalo Aqui, ó De decoração Vocês comprariam Uma cabeça de cavalo? Eu não sei Depende da casa, né Se fosse uma casa de fazenda Daria pra ter uma cabeça de cavalo Tem uns móveis Bonito aqui, ó Deixa eu encostar aqui Pra ver Se vocês conseguem ver melhor Não dá por causa do reflexo do vidro Mas é isso E aqui, nesse lado De cá Tem aquela parede de grafite Quando a gente passou com o carro Deu pra filmar Olha que linda que ela é Tem uma escadaria ali Que dá pra subir E tirar foto Se quiser Várias coisas Dinossauro Prédio Planeta estourando Nave espacial Tipo Star Wars Guerra nas estrelas Bem Bem confusa Essa pintura ali Bom, pessoal Então, acho que de Augusta É tudo Que a gente tinha pra mostrar Não é um lugar Que tenha muitos pontos turísticos Assim Mas uma cidade Pequena, né Apesar de ser a capital Do Maine É Vocês têm mais coisas locais Eu queria procurar Algumas lojinhas Não encontrei A gente foi aqui no centro Assim, onde tem as lojas grandes Tipo Home Depot TJ Maxx Enfim Fui lá pra ver se eu gravava Um vídeo de Dumpster Aguardem episódios Dos próximos capítulos E Olha, esse cachorrinho Fofo Ai Que fofo Bom, voltando Falar aqui com vocês Que eu tive que interromper Porque passou o rapaz Com uma discoteca ambulante Ali Com o cachorro dele Andando com a música Em todo o volume E eu tenho que parar De gravar, né Mas, então É isso Vamos pegar A estrada de volta Que é uma hora e meia E aí, se der A gente passa em algum outro lugar Pra gravar pra vocês Tem também a cidade de Portland Que fica aqui No estado do Maine Quem sabe Se der Ainda hoje A gente passa por lá E Porque amanhã A gente já vai pegar O rumo Pra outro lugar Gente Já vamos pegar a estrada de novo Vocês sabem Que a gente para um pouco No lugar Conhece um pouquinho ali Fica vendo O que tem de interessante E Pode ter certeza Que o lugar Que a gente achar Que vale a pena Ficar por mais tempo A gente vai ficar E olha Depois de uma hora De viagem Já escureceu E cinco e pouquinho Nós estamos em Portland E aí Vamos procurar Uma loja Tipo um gift shop Pra comprar Um souvenir aqui Do estado do Maine Que a gente não comprou Nada ainda Então vamos dar uma passeadinha Aqui já é uma cidade maior Mais movimentada Cheia de lojas Cheia de hotéis Restaurantes Aquela também tinha Bastante coisinha assim Mas era mais Mais pequena Parece mais parada A cidade aqui Olha Sorveteria Tá aberta ainda Apesar do frio O povo ainda toma um sorvetinho Várias lojas Olha as vitrines Toda colorida Bastante pessoas Andando na rua Essa rua aqui Nem tanto Mas a lá de baixo Que é a principal Tava bem movimentada Olha que uma loja De lingeries Uma lojinha De Gloseimas Doces Brownies Eu acho que a lojinha Que a gente colocou Não sei se é descendo Essa Ou a próxima Pena que a gente chegou aqui Já tava escurecendo É que agora No inverno Escurece mais cedo Mas olha quanta loja Tem aqui E aqui é mais perto Da praia também Olha isso aqui Com esse alce gigantesco Que bonita Tá aberta ainda Olha Vamos entrar aqui Pra dar uma olhada Aqui tem coisas Do Maine Tem moletom Aqui ó De Portland Sabe que é gostoso Os moletons Ah é quentinho Forradinho Por dentro Mas eu acho que eu vou querer Uma camiseta de lagosta Olha que ela gosta Gente Olha Que linda Que linda Eu lembro da Do Friends Tem várias camisetas Vamos ver quanto tá As camisetas 20 dólares Tá mais barato Que nos outros lugares Tem boné Do Maine Também Os shots Olha esse aqui Acádia Acádia é um Um parque Um state park Não sei se é um state Ou um national park Olha aqui os imãs Ai tô louca Vai levar uma lagosta Um gorro Talvez Quem sabe A gente viu tão longe Nesse estado né Bem no final Já dos Estados Unidos Eu acho que vale a pena A gente levar Uma lembrancinha daqui Ó O pijaminha de criança Com o Com o musico Com o alce Aqui tá uma musicona Gente Estourando Olha Aqui tem outra lojinha Ih mas essa aqui É bem pequenininha ó Bem pequena Tem livro Tem moletom E ela tá bem mais movimentada Então vamos entrar E pra dar uma olhada E olha só Que lindo Brincos de crochê Gente Olha Minha mãe fica doida Quando ela vê essas coisas E olha o preço 62 dólares Vocês acreditam? 62 dólares Esses brincos de crochê Minha mãe tá fazendo Isso aqui gente Olha esse aqui Esse aqui também 62 dólares E antes que vocês digam Que tem que pegar Pra ver o Por que que pega É porque o preço tá atrás A gente tem que pegar Pra olhar o preço Ó Eu tô levando Um moletom desse aqui ó Pra Agatha Ela escolheu O L Agora não sei se eu levo igual Porque eu também queria Um vermelho Se usamos os dois igual E saímos igual gêmeas Olha gente Literalmente Eu On a way To buy more trash Tô indo no meu caminho Pra comprar mais lixo Mais tranqueira Adorei Agora a gente vai dar Mais uma volta por aqui Porque parece que a cidade É... Não fecha tão cedo Agora ainda são seis e pouco A gente vai dar pra gente Dar uma volta por aqui Se eu soubesse Não tinha comido Donuts Tomado café Pra comer alguma coisa Por aqui Mas agora já era Olha Ih ó As camisetas de Lagosta Olha aí ó Olha essa aqui Muito filme do Série do Friends Olha O alce ali Nossa Que blusa bonita Será que tá aberta essa loja? Vamos entrar Olha Camiseta Três por dezoito Não acredito Que tá três por dezoito Essas blusonas aqui Que eu acho bonita Nossa É bem grossa também Ai Ela é forrada com Aqueles tecidos de manta Por dentro Sabe? Cinquenta dólares Mas ela é Meio que artesanal É feito com Patchwork Que fala Quando é Emendado peça de retalho Olha aquele poncho Ali Essa aqui também É uma É uma blusa de lã Costurada Por cima De uma manta Olha que ideia genial Pra fazer Nas blusas de lã Dá pra costurar Fazer um Um pedação Assim De tricô E depois costurar Manta por dentro Pra ficar forrado Esse aqui também Tá bonito Esse moletom Trinta e nove Ó Capa prova d'água Olha essa calça Que Que diferente Olha essa calça Gente Que diferente Meio indiana Né? Olha A calça saruel Fazia tempo Que eu não via Pijamão E olha Vamos levar Essa placa também Pra colocá-la No motorhome E aqui tem Ímãs Pra gente colocar Na nossa geladeira Pra gente ficar Cada vez mais brega Gente Olha isso aqui I love lobster Maine Ah Eu gostei dessa Ou Essa daqui Do alce Olha Maine Ou Talvez Essa aqui Olha Nossa Tem um mais bonito Que o outro Olha esse aqui Gente Gostei desse E gostei desse Aqui também Tem o alce Tem a Olha lá Nossa Já nem sei mais Mas acho que o símbolo Do Maine mesmo É o lobster Nossa Mas esse aqui é grandão Nossa Que bonito Esse R$ 5,99 Eu gostei desse O que vocês acharam Eu gostei desse E desse aqui Pequenininho Mas acho que esse aqui Tá mais chique Vou levar esse Olha que bonito Esse prédio ali Gente É um restaurante Subindo Naquele segundo piso É uma pizzaria E aí Ali em cima Tem mesa E aqui Na calçada Olha Parece um barco Estão vendo Que eles fizeram Um deck E é um barco Ali tem outro Que é um restaurante Mas que serve Nesses barcos Também Um barco pirata Inclusive Tem até um baú Ali Olha que legal Aqui desse lado Tem mais loja Essa aqui Tá aberta também Mas acho que já chega Né gente Tem filtro dos sonhos Melhor eu nem vou entrar Nem vou entrar nessa loja Nossa A loja inteirinha Buy one Get one 50% extra Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não vou entrar não Não adianta Olha os baús Só que hoje Acho que tá fechado Esse Esse restaurante Bourbons Não Tá aberto Mas o pessoal Não tá Não tá vindo aqui Acho que porque tá frio Bom Eu não vou subir mais Porque Eu acho que Pra lá acabou Olha gente Essas ruas aqui Pra atravessar Um beco Muito filme Vamos atravessar o beco Nossa Muito filme De suspense Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant vamos voltar pelo beco cheio de luzinhas, olha nossa, se vocês soubessem o cheiro que tá aqui hum, que delícia pra lá tá cheio de loja, gente, então venham se vocês têm curiosidade de conhecer o Maine, venham pra Portland pra Augusta, talvez uma passadinha só pra conhecer, mas Portland, podem vir que é bonito e tem várias coisas pra vocês passear quem gosta de lojinha, tem um monte restaurante, tem vários já gostei ó, uma joelheria aqui bem agitado, e pra ser dia de semana tá bem agitadão olha, tem a luz aqui no piso ah, é uma loja de camisetas e bonés e um monte de coisa open, tá aberta o que é isso aqui? cheese luiz queijo artesanal ai, que delícia, grelhado mas eu falei pra vocês que a gente passou ali no Dunkin Donuts e tomou café e comeu donuts nossa, olha quanta gente, eu falei pra vocês é lotado de pessoas eu só não filmei a cara delas porque é falta de educação pra cá tem tipo um centrinho, ó, tá vendo? ainda bem que a câmera é boa e registra bem a noite também olha, mais decoração com lagosta olha esse pratão, que lindo aqui na esquina tem um Starbucks, o pessoal ali trabalhando no computador Demilus o que que é esse Demilus? não é a marca de sutiã acho que essa loja que fechou já será que tá fechada? open, tá aberta que hora será que fecha? fecha às oito então ainda dá pra nós ir que horas que é? ah, e aqui é uma loja de variedades tipo um grocery tem coisa de comida geleia, panqueca olha isso aqui panqueca artesanal olha essa daqui blueberry panqueca de abóbora de blueberry de farmhouse pancake tradicional nossa, tem vários sabores tem massa pra donuts olha geleia eu sempre levo alguma coisinha dessa geleia mango essa aqui é de manga será? e aqui a mistura pra fazer chá olha feito no meine e esse aqui o que que é? humm é pra fazer chá chá ou bebida minha gente fui ver esse negócio aqui de assar peixe olha 125 dólares mas é, ó da Lecruzé chiquérrimo ou chiquíssimo e olha que super criativo porta guardanapo de lobster também um canequinho olha meu Deus isso aqui é pra tomar café do dia inteiro isso aqui receitas enfim gente acho que aqui eu não vou levar nada mas tem umas coisinhas umas guloseimas boas aqui esse chocolatinho é bom pra tomar com comer tomando um café de menta essa bolacha é gostosa essa aqui, ó quanto será que tá? 7,99 mas é boa no Walmart ela é mais barata tem dessa aqui no Walmart eu ficaria horas nessa loja porque ela tem muita coisinha de casa assim que eu gosto de ficar olhando sabe? ó essas formas de bolo ah, eu tinha uma dessa eu dei porque na hora de desenformar o bolo ficava tudo grudado aí eu fiquei com eu tenho uma dessa aqui, ó dessa que eu fiquei uma outra eu dei tem muita forma muita tigela muita coisa linda linda de viver as forminhas de cupcake em formato de flor já, ó pra sair os bolinhos nossa que lindo esse 42 dólares gente não é barato não, viu? não é barato o que que é isso aqui? olha já tem pra fazer as massas, ó pra depois marcar na massa folhada ou nos biscoitos ótimo esse aqui pra mostrar pra vocês olha fica estampadinho nossa, eu gostei desse quanto que tá? não tem preço? será que é de graça? vamos ver se um deles tem preço ué pode botar na sacola que esse é de graça os negócios da Lecruzé tudo caríssimo tigelona dessas mas é isso, gente vamos embora porque até chegar em casa é longe e a gente ficaria aqui horas namorando esses utensílios de cozinha é cada coisinha uma mais linda que a outra ó vou fazer bolachinha dá mais uma passada por aqui aqui tem as utilidades ó descascador de batata descascador de pepino descascador de um monte de coisa ralo olha essa espumadeira saleiro pimenteiro ó esses moedores de pimenta e de sal ó que luxo as tábuas quanto será que custa uma tabuana dessa? 99 dólares mas é linda pra fazer uma mesa de frios e colocar uns queijos ó tem de vários tamanhos ó essa grandona maravilhosa vamos embora e olha o aeroporto é bem aqui pertinho ó o avião vai pousar vocês acreditam ainda? é seis e meia e já tá escuro você chama o carro lá no outro lado mas aqui é bem movimentado é bem turístico aqui bom pessoal vou aproveitar essa luz aqui pra agradecer vocês que assistiram esse vídeo até o final se você gostou deixa o like se inscreve compartilha com seus amigos pro nosso canal crescer cada vez mais e nos vemos amanhã em mais uma aventura em algum lugar por aí tchau save the turtle os moleque andando ali salve as tartarugas eles tão falando tchau gente até o próximo até o próximo tchau tchau tchau